...noiado que vive lá. Meio dia tá na tela pra vocês, atenção, foram enterrados ontem os quatro corpos da mesma família eletrocutada em São Gonçalo. Vizinhos confirmam que os fios estavam remendados. A reportagem é de Eduardo Oliveira. Ampla, essa concessionária vagabunda, vagabunda, tá? Vocês vão ter que pagar. Eu sei que a vida do meu irmão ou do meu sobrinho não tem preço, mas vocês vão ter que pagar pra não que aconteça com outras famílias, que vocês não destroçam outras famílias. O desabafo no enterro foi feito pelo irmão de Rafael Alcântara de Oliveira, de 35 anos, pai do bebê de 9 meses e padraço do adolescente de 13 anos, que morreram eletrocutados depois do rompimento de um fio de média tensão que pertence à Ampla, concessionária de energia elétrica em São Gonçalo. Três das quatro vítimas foram enterradas ontem no cemitério Parque da Paz. A tragédia aconteceu por volta das sete da noite de domingo, nesta rua no bairro de Neves, em São Gonçalo. A família passou o dia na casa da avó, mas no momento em que se preparavam para ir embora, um fio de média tensão se rompeu e caiu em cima do carro de Rafael. Na tentativa de resgatar o irmãozinho que já estava dentro do automóvel, o adolescente Lucas de Oliveira foi o primeiro a receber a descarga elétrica. Desesperado, o pai tentou ajudar, mas também foi eletrocutado. Em seguida, o avô Adão Orlando da Silva, de 87 anos, tentou socorrer, mas acabou sendo atingido. Maria Nazaré, de 64 anos, avó das crianças, foi a última a tentar ajudar. Ela levou um choque, sofreu queimaduras em várias partes do corpo, mas foi a única que conseguiu sobreviver. Essas imagens feitas por vizinhos mostram o desespero dela ao descobrir que toda a família não tinha resistido. O fio está vindo, meu Deus do céu. O fio arrebentou, senhora. O fio arrebentou aqui. O fio arrebentou aqui. O fio arrebentou, não tem como encostar, a gente não sabe se pode dar choque. Emendas nos cabos da rede elétrica é uma prática normal das concessionárias, mas no caso de um rompimento e a queda do fio em cima de um carro, como proceder no caso de uma emergência? E quem vai explicar isso é o especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela. Poderia ter sido evitadas quatro mortes com a família de São Gonçalo? Diante de uma situação de emergência, a maior chance de se conseguir sobreviver está em entender o cenário que está acontecendo. Então, eles não deveriam ter feito nada e observado o cenário. Eles iriam perceber que um cabo estava em contato, energizando toda a carroceria do carro. E na tentativa de fazer o resgate, provavelmente com a porta aberta, eles tocaram em alguma das partes metálicas do veículo. Porque quem tem criança sabe que é muito difícil tirar uma criança do carro sem pelo menos um leve toque. No momento que aquele adolescente tocou na carroceria, transferiu toda a energia para o bebê e quem veio socorrer também acabou sendo energizado. Ele alerta também que muitas vezes a manutenção nas redes elétricas não são feitas de uma forma adequada. Esse desprendimento do cabo é uma evidência objetiva de que há falhas de manutenção, falhas de procedimentos de solda ou de procedimentos de lançamento de linhas. Quem mora na rua Marechal Floriano Peixoto denuncia o descaso e a péssima manutenção feita pela concessionária de energia elétrica da cidade. Eles relataram várias irregularidades. Todo dia eles viram, marcavam que iam fazer manutenção e a manutenção nunca acontecia. Por causa do filho reemendado da AMPA. Estava emendado, entendeu? Porque eles não tinham material para trabalhar. Seu José Paulo de Abreu, filho do idoso que morreu, quer explicações sobre a tragédia. Não queremos nada financeiramente. Queremos que seja punido para que a coisa não se repita com outras famílias. Que outras famílias não sintam a dor que eu estou sentindo. A AMPA afirma que prestou solidariedade às vítimas, que acompanha as investigações do caso na polícia e que levantamentos preliminares dentro da empresa mostram que o problema teria sido provocado por terceiros. A família não acredita nesta versão. A substituição do poste foi feita há menos de 20 dias e foram encontradas várias emendas, um serviço inadequado. A perícia ficou de entregar até amanhã um laudo com a conclusão do acidente que matou quatro pessoas da mesma família. Mas o Procum Estadual do Rio de Janeiro já autuou a concessionária ampla pela tragédia e pela falta de uma prestação de serviço adequada e segura para a população. Já vou falar em relação à posição e o comportamento dessas empresas como a AMPA diante de uma tragédia. Não é a primeira vez que não se tem humanidade nenhuma diante da tragédia por parte de uma empresa. Mas já vou falar disso. Agora, desde que a gente está sabendo dessa informação, logo, infelizmente, a gente começa a receber vocês aí de casa, telespectadores que mandam as imagens do que acontece, que confiam no nosso trabalho. Eu já mandei diretamente no nosso grupo do WhatsApp aqui, que a gente tem internamente, porque eu não conseguia acreditar que aquilo era verdade, que tinha acontecido. Parecia coisa de viral de WhatsApp. E no mesmo momento que eu mais pensei, que eu continuo pensando, respeito a dor de todo mundo da família, porque é uma tragédia que rebate em várias gerações. Mas eu não consigo parar de pensar na avó, que viu toda a cena e que perdeu os netos, que perdeu o filho, que perdeu o marido. E também, principalmente, na mulher que ficou com a maior amargura dessa vida, com a maior tristeza e penalidade. Que é a mãe dessas crianças, que perde dois filhos e um marido de uma forma como essa, que a gente ainda tem como mostrar. E depois, doutor Carlos, vem uma posição da dona Ampla, você me desculpe, dona Ampla, você pode até ter a sua razão de falar que foi provocada por terceiros lá na frente. Mas eu quero saber, a tragédia foi agora. Vocês já têm uma visão preliminar de uma investigação tão eficaz, que já determina que não é culpa da falta de manutenção e do trabalho grotesco que pode ter sido causado por vocês, que resultou na morte desse povo todo? Isso não é uma investigação preliminar que pode falar nada, né, doutor Carlos? Principalmente num caso como esse. Isabelle, não há tratamento psicológico, não há indenização que faça essa mãe recuperar a sanidade mental. Qualquer um fica maluco depois de ter visto isso aí, depois de ter perdido isso aí. Diga-se de passagem. Qualquer um adoece. Isabelle, sabe o que eles falam quando acontece esse tipo de coisa? Pô, fizeram um gato na luz, fizeram um gato nisso, fizeram... Já falaram de cara logo isso. A gente não. A gente, pô, a gente faz um negócio... O funcionário recebe material, recebe cinto de segurança para subir também, não usa o cinto de segurança, por isso que ele caiu. Então, assim, eles alegam várias coisas para esse descaso. E os crimes, nós podemos praticar os crimes fazendo ou deixando de fazer alguma coisa. Deixando de fazer, no caso de uma empresa, se alguém for punido, que a gente sabe que nesse Brasil, de meu Deus, é difícil, principalmente se tratando de uma grande empresa, supondo que seja a ampla responsável pelo acidente. Como que é a criminalidade em relação a isso? Isso aí é homicídio, Isabelle. Isso aí não é omissão de socorro, não é nada disso parecido, não. Isso é homicídio. Se não for por ação, será por omissão, por um deixar de fazer alguma coisa, a manutenção correta daquelas fiações. Isabelle, isso aí é difícil de provar em qualquer lugar do mundo. Porque aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas, por passarem necessidades, às vezes fazem esse negócio chamado gato. Então, eles alegam que essas pessoas é que foram as responsáveis por isso. Então, o trabalho testemunhal, que vai ter que correr, no negócio do poste, trocar o poste em 20 dias, e o trabalho, principalmente, pericial. Meio dia e oito, a Ampla tem 15 dias úteis para apresentar a sua defesa ao PROCON, já que já foi autuada. A Polícia Civil investiga o caso. Dona Ampla, para encerrar o caso, mesmo que você tenha razão, vou bater mais uma vez, é uma questão de humanidade. Cadê a assessoria desse povo? Cadê? Boa tarde.